Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Antes de mais nada eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Cheguei recentemente a marca de 10 mil inscritos no YouTube e visto que nosso projeto é de longo prazo, chegar a essa marca em tão pouco tempo é algo que me deixa muito contente. Mas o que me deixa mais satisfeito é saber que muitos de vocês têm se tornado pessoas cada vez mais interessadas em ciências econômicas e que estão, de uma forma ou outra, ajudando o mundo a ser um lugar melhor. Geralmente quando alcanço essas marcas simbólicas agradeço a vocês, mas hoje, além desse agradecimento, gostaria de fazer um pedido. Não subestime a sua própria importância. Não importa se você tem 10, 100, mil, 10 mil ou mesmo um milhão de seguidores. Você pode fazer a diferença na vida das pessoas em sua volta e ajudar a espalhar conhecimento. Meu pedido, não desista. Sei que muitos de vocês estão destinados a coisas grandes e nada me dará mais prazer que saber que meus esforços contribuíram mesmo que um pouco para a evolução de vocês. É um grande prazer poder ajudar e eu sou grato e feliz por isso. Ludwig von Mises um dia disse que ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão e eu tenho plena convicção de que vocês podem ajudar a espalhar essas ideias. Eu encerro esse meu breve texto com um trecho de uma música que eu gosto. Ainda existe esperança enquanto alguém acreditar. Se você gostou dessa mensagem, peço que você compartilhe com seus amigos. 10 mil vezes obrigado. Um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos. Um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.